Mais um índice divulgado desta vez pelo IBGE mostra queda na inflação. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ficou em 0,03% em julho, a menor taxa para este mês desde 2010. No acumulado de 12 meses, a inflação caiu de 6,70% para 6,27%. E a queda no preço das passagens dos ônibus foi o que mais contribuiu para a redução da inflação. Durante entrevista para as rádios Vanguarda, de Varginha, Minas Gerais e Itatiaia, de Belo Horizonte, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a inflação está completamente sob controle e completou dizendo que esse compromisso do governo com a estabilidade está se mostrando na prática e na realidade. Guido Mantega, ministro da Fazenda, também afirmou que a inflação está sob controle e que o consumo já voltou a crescer. Nós já observamos que aumentou o consumo nos supermercados, então isso é o reflexo direto, a meu ver, da queda da inflação e do aumento do poder aquisitivo da população. Então, isso também não quer dizer que a inflação vai ficar em zero, que ela foi quase zero. Ela tem um comportamento sazonal ao longo do ano que vai ser mantido. Todo ano tem um período que ela sobe um pouquinho, depois ela cai, então, mais para agora, até o final do ano, ela vai subir um pouquinho, porque é normal, todo ano acontece isso, tem dissídios, alguns reajustes e tudo mais, mas ela continuará totalmente sob controle e não vai atrapalhar a economia brasileira.